E aí gente, tudo bom? E essa é a segunda parte sobre o meu vídeo Os vídeos sobre baralho cigano Hoje nós vamos falar sobre eventos de uma mesa de cartas Então, e não esquece Pelo amor de Deus, não esquece de me seguir no Instagram Porque eu estou chegando nos 10k Meu sonho de vinda é ter o Arrasta pra Cima Me segue nas redes sociais, me segue nesse canal E meu sonho é ser um youtuberzinho de macumba Um blogueirinho de macumba, porque o quê? Eu quero mimos, quero mimos de macumba Eu quero ter recebido de vela Vela é cara, gente, eu quero ter recebido de vela Então, vamos para o vídeo que eu já estou enrolando muito, né? Bom, chegou lá E aí, tu chegou pra te consultar E eu vou te explicar hoje o que está acontecendo naquela mesa ali Que tu está vendo, que está cheio de coisa Os principais elementos de uma mesa Então, o povo cigano é um povo muito em vida E eles levaram isso como uma característica deles Para o trabalho espiritual deles Uma característica deles é que eles eram muito apegados à natureza Então, eu pelo menos vejo muito o trabalho com os quatro elementos naquela mesa Pra conjurar e configurar a energia deles Então, primeiramente eu vou explicar pra vocês Eu vou mostrar alguns objetos Eu vou explicar o que, como é que eu vejo Como é que me foi intuído para trabalhar naquela mesa Temos o incenso Amei, tá focando O incenso está ali para trazer um aroma bom Porque eles são muito perfumados, né? Adoram cheio, são variedosos E isso também está representando o elemento do ar Porque a gente trabalha com a fumaça do incenso Que naquela mesa, ao mesmo tempo que está representando o ar Está o quê? É uma espécie de defumação, de decantação, de refluidificação daquela mesa Para atrair energias positivas E levar todas as energias negativas e miasmas do consulente embora Para não afetar o nosso jogo, né? Temos também pedras e cristais As pedras e cristais são sempre muito relacionadas Principalmente cristais Eles trabalham muito com cristais Mas, como é que eu vejo? Os cristais têm seus próprios fundamentos As pedras têm seus próprios fundamentos Suas próprias utilizações Elas estão ali também representando o elemento da terra, gente Temos também a vela, né? De qualquer outra cor Essa aqui é vermelha Porque foi a primeira que eu peguei E a vela representa o quê? Se tu adivinhar, tu ganha um prêmio Mas a vela representa o quê? O fogo, gente A vela representa o fogo Mas o fogo também é o que faz A vela acesa Cria uma comunicação com o mundo espiritual A chama da vela se conecta Ajuda a conectar com o mundo espiritual Mas a chama da vela acesa Estabelece uma comunicação mais intensa, digamos Com o mundo espiritual Então, além de estar ali representando o fogo A gente está abrindo uma conexão maior Para receber o auxílio do povo Cigano, né? Daí nós também temos O quê? O último elemento A água Aqui, ó Gente, aqui, assim Eu me esqueci de pegar um copo de água Então, esse aqui é o copo que eu estava bebendo Que estava aqui do lado A água está ali representando o quê? A água Mas também serve para purificação Eu posso fazer um vídeo também Especialmente só sobre a água Que, assim, é um assunto meio complexo Falar sobre a água Tá um bando, assim, como as pessoas É muito comum vocês verem Ver copo d'água em altar Em congá, lá no terreiro Tem um copo d'água Eu posso vir falar pra vocês Sobre o quê que necessariamente é isso, tá? Então não vou falar muito disso aqui Porque agora Decidi que vou fazer um vídeo sobre a água O copo d'água lá Do onde ela guarda Deixa lá, sei lá Então a água também está ali para purificar Digamos que purificar melhor, tá? Ela absorve todas as energias negativas Então, gente, é muito útil Esses são os quatro elementos principais Que representam os quatro elementos naturais Mas daí Nós também temos o quê? O perfume, menines O que serve o perfume? O perfume, gente Está ali porque O povo cigano é um povo muito vaidoso Então eles adoram o perfume Então sempre que a gente quer chamar eles É bom, tipo, enfeitar Encher de perfume Tem cheiro bom E eu uso Abro a mesa com o perfume Já falei do perfume Agora vamos falar De outro elemento Que eu não vou pegar ali Agora porque está longe Mas nós temos O pano da mesa Porque Aquele pano ali É porque tem uma história lá Que era bom Que os ciganos não queriam Botar as cartas direto no chão Quando fosse para a leitura Nas ruas E botavam um pano Para não sujar Porque não sujar Não seramente Fisicamente Mas não sujar Espiritualmente Porque o chão pode trazer Energias negativas Então é bom botar em cima De um pano E aí o pano Também serve para delimitar Onde é que está sendo Contagido Também serve para delimitar Onde é que está acontecendo Aquela energia O que está acontecendo Naquele momento Ali E não ficar espalhado Entendeu E nós também temos As moedas Foca Eu tenho um potinho Eu tenho um potinho Que é só das moedas Que tem muitas moedas O que acontece Você vai acumulando moedas E aí quando chega Em uma certa quantidade Tu vai e compra E dá um presente Para o cigano Te acompanha Para te usar Ali naquela mesa Do trabalho Para ficar enfeitado E ficar bonitinho Também são elementos de trabalho Tu pode comprar Um leque Tu pode comprar Um lenço Tu pode comprar Uma imagem de Santa Sara Eu tenho uma imagem de Santa Sara Inclusive Que eu uso Na minha estiragem de carta E a moeda também Dourada Porque o povo cigano É muito conhecido pelo ouro Então geralmente A gente se pede Para o consulente Trazer o que? Algumas moedinhas douradas Para ofertar O cigano Que está ali Te acompanhando Te auxiliando Naquela leitura Então gente Agora o último elemento Assim Que não pode faltar Obviamente Que não pode faltar Obviamente Numa mesa É o que? O baralho Gente Imagina tu fazer Uma leitura de carta Sem baralho Eu não ia falar Sobre isso Sobre falar Sobre o baralho Porque é meio óbvio Que precisa ter um baralho É bom sempre Eu falar né Porque aí Fica mais completinho O videozinho Mais bonitinho Esqueci que eu estava falando E aí tem outros elementos Temos o leque Temos o lenço Que tem seus Tem seus próprios significados Suas próprias Utilidades Ali naquela mesa Mas aí já são Coisas mais extras Não são coisas Realmente necessárias Urgentes Essas outras coisas Tipo lenço Um leque Que tu pode adquirir Com o teu Entendeu? Essas Acho que foram Seis elementos Que eu falei São os principais Digamos Acho que o video Vai ficando até aqui Um beijo pra vocês Se inscrevam no canal Me sigam nas redes sociais Ative o sininho Comentem Que acharam do video Dá um like E me apoiem Porque eu quero ser Um blogueirinho De uma culpa de sucesso Beijos Até o próximo video Toda terça-feira Outra vez Mais de um vídeo Na semana Estou pensando ainda